Ok, agora a gente continua morrendo de novo, só que eu acho que vou abrir aqui, mas tentar voltar por cima, porque ali é meio perigoso, sabe? Ok, por essa eu não tava esperando, uixi, são dois, agora eu tô fudido, achei que era só um, minha faca, eles não deviam tá morrendo, queimado? A gente pode usar flame rounds neles, afinal, nossa senhora, minha mira tá ótima, gastando munição com sua vena, pois é, Claire, what the fuck, meu, ai, meu, pé, eu tô sem faca, vai, sai, show, chispa. Mas vai pular na mãe, viado do caramba. Deixa eu pegar minha faca que eu ganho mais. Inclusive, tô quase morrendo. É Vitya. Gente, a vida dele não acaba não. Tanto de munição que eu gastei com esses dois. É, não sei qual o caminho que era menos pior, viu. É, aí pelo jeito eu não precisava ter matado esses dois. Por que que eu tô escutando o barulho de zumbi? Marvém. Uhul. Você já virou um zumbi? Lá embaixo ele não tá. Dá um sentadinho onde ele tava. Tá, se apressar com o quê? Se apressar com o quê? Odeio isso. Porque, ó, aqui eu morri. Será que existe, ó? Ah, tá. Dá pra abrir aqui agora. He, he, he. Droga. Eu deveria ter ido lá mesmo. Locked. Locked. Gente, aqui é outra que dá pra eu abrir agora. E aqui que tem coisas pra serem pegas. Então, vamos fazer esse caminho por enquanto. Baú. Botãozinho. Cadê o botãozinho? Botão. Tá. E ainda não sei onde eu uso esse livro. Acho que lá na biblioteca eu não reparei lugar pra usar. Hum? Esse eco foi o gemido dele. Tenho mais uma tábua pra usar. Por que que teve um surto de iluminação no final do corredor? Ah, filha da puta. Fica aí, vai. Não tô com paciência pra vocês, não. Nem você. Ai. É, minha faca já tava quase quebrando. Por que que tem que surgir um monte de gente onde não tinha? Povo chato. Tá, entraram na sala anterior. Tô lascado. Aqui tem mais uma tábua que eu não tive chance de usar. De acordo com o mapa. Tem mais coisa pra cá. Destravei essa porta. Um item do meu lado. Flash grenade. Equipe. Tá, garantia que vai atordar inimigos. Pode ser usada pra contra-atacar. Mas reduz a eficácia. Tá. É o que tem pra hoje. Essa porta não tá trancada. Então vamos usar esse atalho. E aqui vai bem capaz de ter mais gente também acordada, né? Que antes não tinha. Tá, vamos lá. Aqui tem. Granada. Faca. Tá, um dos dois itens de defesa. Que eu posso escolher. Aqui eu uso o cartão. BB. Uh, shotgun. Não. Granada de lanche mesmo. Põe. Por que que eu não posso pôr munição? Tá, vamos usar o botão primeiro. Qual que é o que tem a mochila? Peraí, aqui tem mais munição. 208. E o que tem a mochila? Ah, a mochila tem que ser 203. Eu preciso das duas. Tá, então vamos pôr no dois. Porque eu abro dois armários, pelo menos. No lugar do dois. Então daí eu consigo abrir o 102. Já tô usando o granada mesmo. Opa. E o 208. Tá bem. Agora eu vou dar melhor equipadinho. Não é granada, é gunpowder. Droga. Espera um pouco, então. Não. Granada. Granada. Não, pera. Carrega. Nossa, uma de cada vez. Eu achava que era tudo que nem no original. Então vamos ter que combinar as ervas. É o que tem pra hoje. E agora eu posso pegar o meu gunpowder. E acho que eu vou ter que acabar fazendo munição desse jeito. Porque esses zumbis fizeram gastar muito. Esse é o seu jeito, pera. Aqui pra você por enquanto. Hum. Opa. Aqui, um item que eu não posso pegar. Um item que eu nem poder pegar porque eu tô cheio. Um cofre que eu não sei a senha. Onde eu revelo foto. Item box. Typewriter. Estátua. É, eu vou ter que encarar o povinho aqui. Não vai ter jeito. No segundo andar. A válvula que eu ainda não tenho. Uma porta trancada. Outro armário que eu não sei a senha. Um lugar pra usar. Uma nivela. Uma estátua aqui. Não adianta de nada. É. Que jeito. Então, a gente volta. Reto, reto. E aqui tá. Chegou. E o jeito é encarar aquele povinho todo lá. Ah, merda. Ah. Eu preciso guardar essas granadas porque. Com certeza que vai ter chefe. Com certeza que vai ter inimigo forte. E que eu vou precisar dessas granadas. Aliás. Por que que eu não parei no baú pra. Descarregar esse excesso de itens. Ah. Ai que burro. Dá zero pra mim. Volta. Tá emocionante hoje, né? Nossa senhora. Vocês tem uma paciência. Ainda bem que eu não tenho vinheta. Imagina. Coisas que na vida real a gente não conseguiria fazer. Ficar correndo o tempo todo desse jeito. Guardando. A granada não é coisa que eu tenho. Não acho esse livro por nada. Por enquanto guarda essas granadas aqui. Tá. Eu acho que eu vou acabar fazendo. Um pouco de munição. Então pega duas, vai. Me dá uma agonia esse negócio bagunçado. Eu tinha toque com a organização no jogo original. Vamos aproveitar e gravar. Porque eu tô vendo que vai dar desgraça lá de novo. Pera. Tá meio feioso isso daqui. Vamos gravar no slot separado. Porque se der nada aí eu volto pra aquele. Improvável. Porque a ideia é que vocês acompanhem tudo. E vocês não merecem ficar vendo jogar de novo o que eu já joguei. Mas vamos que vamos. Pelo menos não tem transição de porta. Ah, por que? Você morreu já. Vamos estudar. Viu? Tá. Vamos estudar. Como fazer. A gente só vai sair correndo. Pra frente. Aqui que tem um banheiro que não tem nada. Essa sala também que... Sala de conferência que a gente já explorou da outra vez. E a esperança é que tenha alguma coisa aqui nesse... Escritório. Cê é quietinho aí fora também, viu? Esse povo que vai acordar, certeza. Obrigado por não falar o que tem de itens. Só ter gente na minha cola. Mais flash grenade. Ah, o cara tá lá fora. Toma essa. Mas não adiantou bosta nenhuma. Ou adiantou. Sai, 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 sai. Uh, que cotovelada, Claire. Cê realmente sabe se virar. Retira o que eu disse. Gunpowder. A gente tem que ter mais coisa de útil por aqui. Cadê? Atalho. Ok, se eu entrar ali eu vou ser cercado por eles. Parte elétrica ou fusível pra usar lá fora. Tá, vem. Deixa eu fazer um teste. Ah. Só? Isso realmente é pra fugir, eu acho. Bem, eles tão sem noção de onde eu tô. Já me acharam. Então vem aqui. Isso, vem. Vem, dá espaço que eu vou ter que correr pra lá. Run. Que gritinho foi esse? Hum, gunpowder branca. Pra eu não ter espaço. Meu Deus. Hum, pera. Dá pra misturar as ervas. Ok. E liberar um espacinho. Droga, não fui rápido o bastante. Não é muito efetivo, mas é o que tem pra hoje. Que, 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 que. Aqui. Aí eu vou morrer. Aí eu vou morrer. De onde surgiu esse ponto? Morre logo, que eu cansei. Tenta de novo. Morreu. Ah, fui esperto, né? Eu causei a própria morte, porque eu abri o atalho para os zumbis invadirem. Que burro, não? Só um estetinho. Isso foi um face palm, caso vocês conseguiram ouvir. É, hoje não tá sendo um dia pra um. Não tá rendendo. Tô tomando um couro, senhora. Bem, pelo menos tá daqui de onde eu salvei. Bem, já sei de onde continuar e... Vamos pra próxima, né? Dá uma cortada aqui, que vocês devem estar ficando um pouquinho enjoado. A próxima deve ser mais emocionante, que eu tenho melhor noção. Até já, pessoalzinho. Um grande abraço.